Não existe até esse momento, e quem fala o contrário, infelizmente a pessoa vai estar equivocada ou ela vai, enfim, estar com outra intenção, não existe nenhum tipo de chá que tem o tamanho do efeito de mudar a depressão, ou seja, que seja potente o suficiente para que haja uma melhora completa da depressão e que haja uma melhora completa e sem recaídas. Eles não têm este poder, eles são, eles têm evidências científicas de que eles funcionam, ou seja, o que é isso? Funciona mais do que, por exemplo, um cuidado não medicamentoso, mais do que o efeito placebo que a gente chama, que basicamente é o efeito que o nosso corpo tem mesmo de se autocurar. Então, se é cientificamente, estatisticamente validado é porque ele é melhor que o placebo, mas isso não quer dizer que o tamanho do efeito que esse tipo de intervenção faz vai mudar a sua vida. Então não basta funcionar, tem que funcionar muito e tem que virar o jogo. Nenhum chá tem esse poder, mas eles podem potencializar as outras estratégias que sim tem este poder. Nenhum chá tem esse poder.